Fala galera, eu vou fazer o teste agora com a G2C, com essa merda ridícula aqui por causa do comuna vírus E se não eles não me deixam entrar, mas eu tô correndo o negócio pra baixo, se alguém reclamar eu vou pra cima Não dá pra respirar com essa merda, mas tudo bem Tá aqui a G3C, com 3 carregadores Munição que eu vou usar, 300 de Selya e Belô, 100 de Federal, 100 de... cadê aí? Ah, 100 de Tulamo, a sujinha, tá? Essa aqui é a última que eu vou usar E tem umas recargas aqui, mais P++ pra eu testar, tá? Trouxe outras armas aqui, a G2C, a G3 e uma SIG P226 que eu vou atirar com o carregador delas pra ver se funciona, tá? É isso galera, eu vou... Agora, carregando E... é isso aí Vou começar a carregar isso ali, Belô Esse vídeo, infelizmente, não é ao vivo, porque o YouTube não deixa mais, tá? O YouTube não deixa mais fazer ao vivo, então eu tô fazendo... Não é uma live, não é uma live, tá? Eu vou gravar sem parar Entado, tá? Doze de capacidade, tá? Doze de capacidade, tá? Eu sei que é maçante, mas é o único jeito de eu provar que eu estou fazendo isso aqui sem parar, sem cortes Eu sei que é maçante, mas eu vou fazer isso aqui, né? Vem com três frutas Fá suspeito com as armas pra baixo não falha Mas aí daqui a pouco eu pego Tá? Pronto Vamos atirar com a arma que ele está pegando. Vamos atirar com a arma. Vamos lá. Vamos atirar com a arma. Vamos atirar com a arma. Começou bem. Pariu, cara. Vamos atirar. Está em bateria. Vamos atirar com a arma. Vamos atirar com a arma. Que legal. Que pariu, cara. Por isso que eu só queria fazer live até. Para não ter como encher o saco. Mas tudo bem. Vamos atirar com a arma. 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 Pode estar aproximando. Vamos atirar com a arma. Vamos atirar com a arma. É sacau fazer isso Porque senão depois fica os espertões Aí eu tenho que gravar um vídeo gigantesco Então eu fico chato Enchendo o saco Eu não brifiquei essa arma Eu não brifiquei a arma Ela foi eu de novo Ela tá aqui Vamos lá Segunda falha, mesma falha Não extraiu a munição A munição tá lá dentro A mesma falha Aquela era no último cartucho Essa aqui não foi Ainda tem munição aqui Eu quero guardar esse estonjo aqui Eu vou guardar aqui do ladinho Pra verificar depois o que aconteceu Então vamos lá 1, 2, 3 Tá bom, senhor Diego Tá bom? Tá bom Segunda falha foi no quarto carregador Tá, primeira falha foi no segundo carregador Eu queria realmente que essa arma funcionasse Falando sério Não tô de sacanagem não Eu comprei essa arma Mas olha ali Mais uma falha de extração Vou tentar guardar esse cartucho aqui Pra mostrar depois o review Vamos fazer assim Tá aqui Guardar aqui do lado Pelo ar Olha lá É, é foda Uma falha O segundo carregador Vou falar no quarto carregador E uma falha no quarto carregador Três falhas Quarta falha Falha de extração Tá Tá com algum problema Essa arma na extração da munição Tá Mesmo problema Falha de extração Se acontecer isso daqui no combate Bicho Se fodeu Isso aqui não adianta Isso aqui não adianta Se acontecer isso aqui no combate Morreu Tá Morreu Vamos lá Tirar de novo Tentar aguardar Tentar aguardar Caiu mais uma munição Lá de pegar 1, 2, 3 Passação Aqui nós vamos Puxa um pouco mais Saco O carro Você vê o que é diferente? Agora Põe a mão e não põe em frente Você vê? É diferente Você tem que põe em frente Põe em frente Eu não acabei sem munições Não acabei sem munições Não Estou quase sem munições De novo Aconteceu isso no combate O procedimento é esse Morreu Morreu Simplesmente morreu Simplesmente morreu Esse 150 Já deu 6 falhas Munição original Se ele é Ibelo De propriedade da CBC Vou continuar aqui Vou fazer uns 300 Eu ia fazer 500 E depois Com munições diferentes Mas não vale a pena Gastar munição Original Hoje Nos Estados Unidos Que está Difícil de achar munição Para fazer um teste Com essa arma Eu estou puto Porque eu esperava Que essa arma funcionasse Ela tem melhorias Realmente Realmente não acertou Não acertou Na arma Não acertou Na arma É Foda Dá mais um pouco Se ele é Ibelo Tá Ali ó Fizando ali Se ele é Ibelo Ainda nem Nem como aquele Fedor Ó caraca Aqui ó Foda A sétima falha E 200 munições Lembrando que a primeira falha foi no segundo carregador Então é bem possível que você esteja em combate E aconteça isso De novo Morreu Morreu Saco Não está extraindo a munição Eu lubrifiquei essa arma aqui antes E você vê que a injeção dela Esse catuxo, por exemplo, deu um pulinho Para a esquerda Ele não foi Ele não foi uma injeção positiva para fora Ele foi um negócio estranho Não está extraindo a munição Não está extraindo a munição E aí É Vamos lá. 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 Aqui é o terceiro que não deu problema agora, vai saber. Vamos lá. 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 Esse aqui é o da G3. Esse aqui é o da Sig. Vamos lá. Vamos lá. Essas munições recarregadas estão um pouco mais apimentadinhas, tá? Eu vou com a G3C. Vamos lá. Vamos lá. G3C. Que é o carregador da G2C. Vamos ver se funciona. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é um problema de recarga, né? Deixa eu ver. Vou ter que desmontar para ver se não... Pra ver se vocês escutaram que saiu bem fraquinho, né? Então vamos lá ver. Caraca. Gente pra caraca. Vou ter que usar uma luva. Ah, caralho. Isso aí pode ser problema de recarga. Com certeza problema de recarga. É até bom pegar no vídeo esses problemas. Isso aí é munição recarregada, tá? Porque pra mostrar pra vocês quanto que vocês tem que parar de atirar. Tá? Se você escutar um barulhinho mais fraco, para na hora. Tá? Não continua. Não, saiu do cano, tá? Tá segura pra atirar. Uma carga mais fraca. Não era só a espuleta lá dentro, tá? Mas, eu paro mesmo assim. Eu não tô afim de... Aliás, deixa eu atirar de luva pra ver se é bom ou não. Vamos ver. Carregador da G3. De novo. Agora o carregador da G226. E é isso aí. Eu vou parar o vídeo agora. Porque tem que atirar mais com essa arma agora. Pra ver se... O que tá acontecendo com ela. Mas a primeira impressão... É que não presta pra defesa, pessoal. De novo. Puta que pariu. Tudo bem. Abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau.